Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O famoso virilha elétrica, degustiazione de memes. Lá do canal do Rue Station, bora ver esse vídeo naquele mês, me esquece de sempre pra vocês verem a minha reação, a nossa, a minha... É a nossa é minha, porque é a minha, eu vou estar aqui, vocês vão estar aí, eu não vou ver a sua, mas você vai ver a minha reação, então formou. É verdade, quer dizer, às vezes é verdade. Bora ver o canal aí do Renan Souza Rones, beleza? Naquele mês, me esquece de sempre pra vocês verem as minhas reações e dar umas desabes, beleza? Com certeza! Então não vou deixar o seu like, meu esperto, pra ajudar o meu gão, se inscrever no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui! Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro React, é claro! Depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Mária Se você queria um motivo para demonstrar o quanto esse canal é deplorável e impróprio para a família brasileira, eu vou começar te mostrando. Em primeiro lugar, o vídeo que você vai ver a seguir vai ter uma censura que o nosso editor vai colocar, mas saiba que o que está por trás da censura é um pênis de borracha. Prepare-se, sindicato dos pais, porque agora vocês vão poder dizer que eu estou incitando seus filhos a dirigirem perigosamente. O cara, mano, filha da pleura, que sacanagem! Este é o pior canal do mundo, e as pessoas comentaram muito os vídeos dizendo que somos más influentes. Porém, vamos lembrar que este quadro, o Degustação de Memes, é feito com os memes e vídeos que vocês enviam. Então, toda vez que alguém fala deste canal ou desses vídeos, estão falando de você, vai deixar falarem de você? Portanto, defenda o canal Hoistation. E defenda também o SUS. Degustação de Memes começando! Você reparou que depois do apocalipse zumbi, os homens acabaram? Isso quer dizer que somos melhores que eles? Morde um zumbi e vê se ele se transforma em humano. Beleza! Boa! 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 É sério, se vocês tiverem um dia a oportunidade de controlar os sonhos que vocês podem ter, não sonhem nada erótico, sonhem que vocês estão sorrando zumbi. Mas agora que esse pessoal me deu aí a ideia de morder zumbi, eu como homem burro, realmente eu fico com isso na cabeça. Será que morder zumbi é uma boa ideia? É por isso que, cara... Não é não. Nós homens... Deixa pras mulheres superpoderosas. E não tem nada de errado com isso, só que a gente vai ser extinto mais cedo, só isso. Minha mãe tá igual tua cara. Eu que limpei a casa inteira. Ok, eu tenho quase certeza que não foi bem assim que a série aconteceu. FAKE MARK! Enfim, voltando pro assunto do meme. Se você quer morrer como um verdadeiro herói... Não é ligação? Se você quer morrer como um verdadeiro herói quando sua mãe fizer isso com você, você chega e responde dessa forma. Então na próxima é limpa você! E aí vem a chinela eterna voando na sua cara, você vê toda a sua vida indo, né? E de trás pra frente. Você começa a lembrar de quando você era um mero espermatozoide. Quando você fecundou a sua mãe que você nem existia ainda. Isso começou a existir. Aí as pessoas começaram a ficar um pouquinho mais complicadas. Você tem que aprender a andar, a sua primeira refeição. E depois da escola... Você morre. Pense. Boa. Os pais matam os filhos na chinelada. Apenas bingos. Não entendi. Mas teve bastante upvote. Então isso aí deve ter algum valor. Então eu espero que esse vídeo sirva pra você deixar o seu like nesse vídeo. Então já deixa o like lá, clica no gostei. Aliás, eu não esqueci de falar, né? Rua Station, canal se inscreva. Deixa o seu like, se inscreva. Se não for inscrito, é inscrito. Já deu like, já se inscreveu. Beleza, já cumpri minha... É, é, é... Cachorro fica bravo depois que oceano destrói seu castelinho de areia. E o cara aponta na Glock pro oceano. Não pense, dona mãe natureza. Que você irá se safar de maltratar um doguinho só porque você é a porra da mãe natureza. Caraca. Por que o Edinaldo Pereira não trabalha de Uber? Aí eu posso, sei lá, dar sorte e dar uma carona de Edinaldo Pereira. A chance de um em um trilhão? É, mas só de saber que existe a chance faz minha vida mais. Chance, chance... Chance de Tesla. Parabéns, cara. Você tem um pênis cheio de energia. Não sei se isso é bom ou ruim. Talvez você tenha relações sexuais eletrizantes. Mano, queria muito te mamar. Eu ainda vou te mamar. Eita, matar. Corretor da desgraça. Valeu, corretor. Só corrige para as palavras que você mais usa. Então... Os caras que praticam bullying nos Estados Unidos. Os caras que praticam bullying no Brasil. Imagina um torneio interescolas Brasil e Estados Unidos de qualquer coisa. Pode ser futebol americano que a gente não joga pôr. Óbvio que a gente ia tomar um sarandê desses caras no futebol americano. Óbvio. Eu não estou nem preocupado em ganhar o jogo. Eu estou é ansioso pela treta. Os caras que praticam bullying aqui no Brasil. O metano com os caras que praticam bullying nos Estados Unidos. Eu acho que os caras que praticam bullying nos Estados Unidos seriam dizimados, meu rei. Essa cara de Mauricinho perfeito. Ah, ela ia ficar tão linda. Exposta na parede. De tijolos de nós brasileiros. Eu vou inclusive dublar, tá? Se eu fosse chutar o que cada um deles está falando, vou começar com o da esquerda aqui. O da esquerda está olhando para o cara que vai praticar bullying e está falando assim, ó. Aí, mocinho. É o seguinte. Passe-me o dinheiro do lanche ou você está muito frito. É o outro brasileiro. É basicamente isso. Coetio está tirando. Não precisa de mais nada. Acabou. Brasil. Muito melhor até no bolo. Achil Lázaro. Ok, senhor Roblox. Isso ficou pesado. Isso ficou bem pesado. Na verdade... Roblox? Você não é para criança? Jovem passa mal e desmaia em escola. Segundo ele, a causa foi o mau cheiro da axila de colega. Ai, meu Deus! O meu filho criado todinho, leite com pera, o maltino não consegue nem enfrentar uma aula de educação física. Eu preciso falar com a coordenação. Porque o meu filho, Enzinho Fleishtenberger, ele não consegue... Fleishtenberger, ele não consegue falar com a coordenação física que tem uma hiniaca embaixo do braço. Irei processar toda a organização pública que não investe em higiene e que faz com que meu filhinho, Ashtenberger, pratique a casa física com essa rala. Venha aí, eu sou Fleishtenberger. Vamos voltar para a sua aula de polo e de críquete. Gente, caso vocês não tenham entendido esse daí, eu vou deixar que eu explico, porque isso daí é um inscrito do canal que, como eu direi, encontrei ele numa missão, ele estava lá sendo massacrado pelo Pico, com muito sorvete e banana e qualquer outra coisa que deve aparecer no terceiro episódio, que eu ainda não sei. E ele meio que pegou uma espada para tentar acabar com essa situação. Vocês viram que tem uma banana na cena, né? Então, ele foi tentar cortar a banana para não aparecer no segundo episódio, mas ele acabou matando um dos personagens que apareceu no Pico e por isso que vocês não viram mais merda nesse anime perfeitamente horroroso. Então, agradeçam a ele. É um discípulo aí que ainda não sabe usar a espada do Minha Gama. Nesse caso aí, palmas para ele. Rapaz? A banana cortou o moleque no meio! Eu vi tudo. Eu sou um espadachinho de truque. Isso aí. A minha vantagem era de chegar um por um aqui. Cara, eu quero fazer um vídeo. Não sei se vocês apoiam. Deixem nos comentários, tá? Mas é que eu acho que ia ser uma ótima ideia. Me vem aqui, Anaí Cabeza, a ideia. Me veio uma ideia de fazer um vídeo só com o Iberê e o Manual do Mundo, tirados de contexto. Que eu já vi muita imagem e muito vídeo muito da hora. Vou reclamar com o Maurício. Maurício, esses lotelistas, às vezes, passam dos limites. Ora! Ora! O gigante acordou! Oh! Até os atores da própria trama da Turma da Mônica, eles são insatisfeitos, Maurício. Eles vão se juntar à nossa guerra. Eles serão desertores aí da sua causa. Irão se juntar ao nosso exército aqui, dos lexão, sapatota aqui do Ray Station. É, Maurício, tá complicado para o seu lado. Mas você ainda pode se render? Você ainda pode vir para o nosso lado, cessar a guerra, você só vai ter que pagar uns impostinhos para nós mensais aí, metade da sua fortuna e tal. Maurício, se eu fosse fosse, você reconsiderava aí essa guerra, hein? Tá meio que perdida para o seu lado. O que é isso, mano? Manin, olha a bola rolar do chute. O que é isso, mano? Nossa! Abre ele! Abre ele, abre ele, abre ele, abre ele, abre ele, abre ele! Até eu tomei um susto, bicho. Morreu. Morreu. Ô, caraca! Meu Deus, eu morri? A última coisa que eu me lembro é de ter tomado um susto e de não ter tido nem reação. Meu coração só parou. Meu Deus, cara, eu morri? Que merda! Bom, acho melhor eu ir para o céu, né? Se bem que ano que vem tem nova temporada de Jujutsu Kaisen. E de Attack on Titan também. One Slayer, Goku no Hero. Desculpe, Deus, mas um otaku tem obrigações na Terra antes de partir. É nóis. Nos vemos no futuro! Muito obrigado, Fênix. Muito obrigado, Fênix. Eu vou me manter em vivo. Sonho das meninas, sonho das mulheres, sonho dos idosos, sonho dos meninos, sonho dos homens. Você não entenderia. Vou ignorar o fato de que eu adoro jogar bingo e que essa imagem me ofendeu um pouquinho. Então vamos partir para o próximo menino. Guarda! Oi, oi, Nete! Se você entendeu, deixa eu só falar, sou até do surpresso com a velocidade que o cara do céu entendeu. Eu tenho um pouco de experiência excessiva nesse assunto, meu rei. O que tu faz com as horas vagas aí? Como é que andam os níveis de líquidos dentro do teu corpo? Ai, caralho. Você tá numa bacharia generalizada. E aí, quando descobriu que o Pateta pegou a mini? Caralho. 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 Cara, imagina. Donald, Pateta, Mickey. Armados. Cada um com uma pistola 9mm. Ou um facão. Um brigando com o outro. Qual que seria a sua reação? Você ia rir ou você ia fugir com medo? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários aí. Qual que seria a sua reação? Eu acho que eu ia ficar assim. Tipo assim. Eu acho que eu não sei como seria a minha reação, cara. Se eu visse um desses três ou os três vindo pra mim. Bom, o Pato Donald ia virar pata assado. O Mickey ia virar estatística. E o outro qual é? Eu esqueci o nome do outro. Então não vai merda. Mais uma desse gato. É uma pateta, né? É uma pateta aí. É virar cachorro quente. Sei lá. O Pato Donald ia virar pata assado. O Pato Donald ia virar pata assado. Qual que é desse gato, mano? Ele é algum personagem de alguma coisa? Ele é alguma subcelebridade? Celebritonça? Que que porra tá acontecendo aqui? Inventaram a máquina do tempo. Meninas, eu vou me encontrar comigo mesma. Garotos, assassinar quem assassinou o Abraham Lincoln. Eu não sei o que eu faria se eu pegasse a máquina do tempo. Deixa nos comentários se você tem alguma resposta aí já definida. O que você faria pra mudar o curso da história e tal? Eu acho que provavelmente eu chegaria pra mim em 2013 e diria Pega todo o teu dinheiro que tu tem agora, que não é muito, e bota em Bitcoin. Me agradeça no futuro. Eu acho que eu ia... Eu tenho uma ideia do que eu faria, cara. Se eu pudesse voltar no tempo pra falar comigo, o amigo mesmo ia falar assim Alexandre, tá vendo essa enquete aí que você está fazendo do especial do 80 mil inscritos? Não ponha Boku no pico. Vai por mim. Tá? Só faz isso. Quer dizer, só não faz isso. Eu faria bilionário hoje. Córnea sintética permite que cego recupere totalmente a visão. Deve custar o olho da cara. De fato. Mas não se esqueça, defenda o SUS. Porque daí pelo SUS você vai ter um transplante de córnea sintética. E defenda também o canal Roy Station. O canal Roy Station que por sinal tem esses vídeos maravilhosos. Maratona essa playlist aqui. Clique aqui agora mesmo e continue degustando vídeos maravilhosos desse canal igualmente maravilhoso. E você contribui com memes, com material, com conteúdo. Então clique aqui, clique nessa playlist. Continue maratonando. Veja os vídeos. Divirta-se. Um abraço. Até a próxima. É isso. É isso. É desse jeito aí. É o que? Boku no pico é pica? Como assim, rapaz? Tá ficando doido ou tirando algo? Tem o cara que na live aqui tá falando que Boku no pico é pica. Não, pera aí. Ah... Entendi a referência. Pra você vomitar mesmo. Bom, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o maior react desse vídeo. Deixem nos comentários outros vídeos dele. Ou de outros canais que vocês querem que eu assista. Beleza? Mais degustação de memes. Porque eu sei que ele tem bastante degustação de memes para assistirmos ainda. Então só deixem nos comentários caso vocês queiram, tá? Quero deixar um agradecimento aí a todos vocês que são inscritos no meu canal. Que compõem esse canal maravilhoso. Que tem me dado ânimo para continuar esse trabalho. E também deixar o meu agradecimento especial a todos vocês que são membros do canal. Que tem me ajudado mais diretamente aí ao meu trabalho. E também deixar meu salve aí para todos os que estão na Twitch nesse exato momento. E tem gente que é inscrita lá também. Tem me ajudado diretamente lá. Muito obrigado, tá? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. E aí, gasolina é forte demais. E aí, gente... Mas a espada dele é forte. E aí, gente...